Angola Record, o que é bom você encontra aqui Isso é problema, hein, né? Nós os produtos Iê, 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 iê Eu sou o Juli, mamá Deixa eu te amar, nem me vou te cuidar Tu és meu amor, vê se entra na vibe Vem ao que vier, vamos aguentar Porque o nosso love merece coçar Então deixa eu te dar, te dar E você me dá, me dá Sou você que sabe dar do jeito que o miúdo gosta Então deixa eu te dar, te dar E você me dá, me dá Sou você que sabe dar do jeito que o miúdo gosta E você me dá, me dá, me dá E você me dá, me dá, me dá Nada, eu vou nada Nada, eu vou nada Nada, eu vou nada Oh, mano, mostra como é que isso se faz Mostra do que é capaz Porque o meu amor merece coçar Me mostra do jeito que o meu amor Me mostra do jeito que o meu amor Me mostra do jeito que o seu amor E você me dá, me dá, me dá Sou você que sabe dar do jeito que o meu do gosto Então deixa eu te dar, te dar E você me dá, me dá Sou você que sabe dar do jeito que o meu do gosto E nada é volada 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 Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Next man This kid is crazy Legenda Adriana Zanotto